Faixas, balões, os símbolos e o hino do time estavam em destaque. Parecia dia de jogo. E na torcida, alunos do primeiro ao quinto ano, ansiosos para uma aula diferente, com outros professores. Os ex-jogadores do Londrina, Carlos Alberto Garcia, Alemão e Marinho, foram recebidos com muitos aplausos. Após uma apresentação dos estudantes, uma verdadeira entrevista coletiva. Qual foi a pergunta que você fez para ele? Qual foi a sua maior dificuldade até vocês alcançarem o sonho de serem jogadores profissionais de futebol? Minha pergunta foi o que motivou vocês a serem jogadores de futebol? Se antigamente tinha muitas brigas nos estádios. O objetivo da conversa foi apresentar aos alunos as histórias de vida e os desafios enfrentados pelos jogadores. A partir deste bate-papo, os alunos vão homenagear o time no desfile de 7 de setembro. Nossa escola tem um projeto de fanfarra com o pai, que é voluntário, e também encaixou com a história do Londrina. Então, para construir esse nosso trabalho, nós chamamos, nada melhor que chamar os ex-jogadores, para contar um pouquinho da história deles, do time, e os alunos vivenciarem esse momento. Os alunos presentearam os ídolos do Tubarão. Boa hora para um autógrafo. Para os ex-jogadores que estão acostumados a responder perguntas relacionadas ao esquema tático dentro de campo, falar da vida para quem ainda é tão jovem foi uma oportunidade única. É maravilhoso, chega até a ser emocionante, porque falar com crianças é difícil explicar o sentimento, porque às vezes você se emociona e muitas crianças até nem entendem. Mas foi muito bom, eu só tenho que agradecer essa oportunidade que a escola me deu, e foi amanhã assim, que eu não vou esquecer nunca mais. A Secretaria de Educação, através do coordenador júnior, está fazendo esse trabalho, e é um resgate interessante para a gente, que foi ex-atleta, a gente sempre se lembrado, e resgatando sempre a história do Londrina. Uma pergunta interessante dos meninos, você vê que a meninada hoje não tem a pergunta na maldade, mas existe um fundamento, tem que responder, como vamos dizer assim, com responsabilidade, com uma boa criação, como a gente foi jogador de futebol, a gente também foi criança e tal, para que eles possam entender realmente o que se passa, o que a gente é, como no caso, como profissional.